Nesse vídeo vocês irão saber como é viver na Argentina através de um daily vlog de um dia comigo. Bora pro vídeo. Provavelmente a maioria de vocês também começa os seus dias com um bom cafezinho. E eu também sou assim. Geralmente no meu café da manhã eu não costumo comer nada muito pesado, apenas belisco, uma torradinha, alguma coisa assim. Nesse exato momento eu tô apontando pra xícara de café porque eu comecei a tirar o açúcar do meu café. E eu tô tomando café sem açúcar e dá pra ver pela minha cara que eu tô gostando muito, né? Depois do meu banhozinho tomado é só passar um creminhozinho no rosto, no cabelo, covar os dentes e pra finalizar passar um perfuminho pra gente ir ali na farmácia rapidão. E aí Essa praça eu mostrei no primeiro vídeo aqui do canal, quem lembra? Esse restaurante aí é muito bacana, ele se chama Distrito Árvore rosa bonita Esse daí foi a farmácia que a gente veio, a gente veio só marocar o preço de alguns cremes pro rosto mesmo Alguém me explica porque a creatina aumentou tanto Mano, olha esse carro velho, parece um Pokémon muito feio Esse aí é meu amigo Dog Nilson, que nem me dá moral Então toma essa árvore gigante aí pra vocês Aqui onde eu vivo na Argentina é muito comum ver vários carros clássicos antigos bem legais Inclusive esse carro azul aí que vocês estão vendo se chama Laberte É de um amigo meu Alô Vitor Então galera, a primavera tá começando aqui na Argentina E essas árvores coloridas aí estão começando a florir Eu acho elas bem bonitinhas E tem por vários pontos da cidade Tem várias coisas também, rosa, vermelho, branco Enfim, é bem bonito E depois da gente ter ido na farmácia só marocar cremes E ver árvores bonitas na rua e carros legais Voltamos pra casa pra gente fazer um almocinho e comer Depois de algum tempo, esse aí é o rango Eu confesso que o gosto dele tava melhor do que a cara Depois do almoço para relaxar, eu fui ler esse livro aí que foi meu tio-avô que escreveu E esse é um livro que fala sobre fé E logo depois eu já fui pro computador Dar uma olhada no YouTube de um cara muito leque Vocês vão já ver quem é Esse cara aí, fera demais Alguns poucos momentos depois eu fui na casa de um amigo meu Encontrar ele pra gente dar uma corridinha na rua Olha ele aí O sol nessa hora tava rachando Mas essa paisagem faz valer a pena Corre igual jogador, igual jogador, igual jogador Quase invenção, quase que eu caio nesse negócio aí Bom, depois que eu cheguei em casa Eu tomei um banho E fui pro computador começar a analisar as imagens desse vídeo aqui E passei a tarde inteira fazendo isso E a verdade é que eu estou gostando muito de editar vídeos Vocês estão gostando desses vídeos que eu estou fazendo? Se sim, já deixa aquele like maroto pra fortalecer E se você não está gostando Você também pode deixar uma crítica construtiva Para que assim eu melhore E depois de tantas horas no computador E minha cabeça já está completamente girando Aí vou eu pra academia fazer um treinão Treinão de costas E a academia que eu treino aqui na Argentina Se chama Arnold y Jim É uma academia bem simples, porém bem completa E é isso pessoal Esse aí foi um pouquinho do meu treino de costas no sábado Encontrei também meu amigo Renan E o treino foi bom demais E depois daí eu fui no restaurante Comprar umas empanadas pra jantar Depois disso eu fui comer minhas empanadas E fiquei assistindo o canal desse cara aí Que se chama Fabio Linares Estou gostando muito Ele mora no Japão No dia seguinte Domingo no caso A gente acordou muito tarde E decidiu almoçar fora A gente foi no restaurante Que se chama Pleno E aí lá a gente comeu esse prato aí Que eu estou mostrando pra vocês agora Que nada mais é do que uma salada de alface Com alguns frangos Pedais de frango E o de Luana tinha pedaço de camarão E era engraçado porque o prato deles Parecia um pinico Nessa parte aí já alimentados A gente estava indo guardar a moto Pra ir pegar um sol na praça Nessa hora aí a gente já tinha guardado a moto E estava a caminho da praça Que eu falei pra vocês Inclusive eu já filmei essa praça aqui Também no primeiro vídeo do canal Vou estar deixando o link dele na descrição Pra vocês irem assistir depois Eu e a Luana sempre costumamos ir nessa praça aí Pra ficar sentado Pegando sol Só ficar de boa olhando o tempo passar Bom, depois de a gente ter pegado a moto Depois de a gente ter pegado a moto Bom, depois de a gente ter pegado a moto Já não sozinho na praça, a gente voltou para casa para tomar banho e se arrumar para ir assistir a missa de noite na igreja catedral da cidade. E é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse meu primeiro Day in the Life, de como eu vivi aqui na Argentina comigo, um dia aqui na Argentina comigo. Deixem seu like aí se vocês gostaram, deixem um comentário para mim, eu gosto muito de responder todos os comentários. Beijinhos e é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Pega aí um pouquinho. Não quero não. Um pouquinho. Não quero. Tchau! Deixa eu olhar isso aqui. Olha isso. Hum, tá derramando aí. Diz aí o que tu fez. Eu tô tentando comer. Meteu um troço, quebrou, foi até um pote. Que loucura. Esse aí é uma maromba. Tá muito forte, cribeu o Hulk. Que loucura. Que loucura. Tá muito forte. Tchau, tchau. Amém.